Música Olá meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui pela TV Betel, começando mais uma edição do Betel News. Hoje, diretamente aqui da nossa comunidade terapêutica, é o Betel. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na Igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro. Então fique ligado, o Betel News só está começando. Atenção você casal casado, não deixe de participar do próximo Encontro de Casais. Momento muito especial para abençoar seu relacionamento. Serão três dias dedicados exclusivamente para abençoar seu casamento. Dias 22, 23 e 24 de junho. O investimento é de R$ 600,00, divididos no cartão de crédito ou em um carnê exclusivo, para abençoar vocês. Mais informações nos telefones informados no vídeo. Em agosto, teremos mais um casamento coletivo, realizado pelo Ministério de Família, em parceria com o Projeto Gênesis. Então, se você quer ter aquele momento especial diante do Altar do Senhor, em conformidade também com as leis do nosso país, não perca essa grande oportunidade de ter um lar e uma família abençoada. Mais informações com a pastora Fernanda ou também, diretamente, na Secretaria do Projeto Gênesis. E nesse mês de maio, toda a programação da nossa igreja será voltada para a família. Então, fique ligado nos grupos ministeriais quanto ao envolvimento nessa causa, principalmente no combate à exploração sexual infantil. Junte-se a nós, unidos contra a pedofilia. Quaisquer suspeitas, denuncie no Conselho Tutelar ou no Disque 100. Sigilo absoluto em prol das nossas crianças. No sábado, dia 5 de maio, você jovem tem um compromisso muito importante. Teremos o nosso culto de jovens. E o tema desse mês é Restaurando a Força. Então, não fique de fora. Traga seus amigos. O pastor Rodrigo Faustino e a equipe esperam por você. Ainda em tempo, já se programe para o próximo mês estarem conosco, pois teremos a gincana primitiva jovem. Participem! No domingo pela manhã, não teremos nossa Escola Bíblica Dominical, pois teremos a realização de mais um batismo, que será realizado no Colégio Iplas, que após o batismo, teremos um momento de confraternização com um delicioso café, junto com os batizandos. Venha festejar conosco, pois os céus já estão em festa. Mais informações na Secretaria do Projeto Gênesis, pelo telefone 31-3599-9492. E à noite de domingo, você não pode deixar de participar conosco do culto de celebração especial com a Santa Ceia do Senhor. Traga seus amigos e familiares e venham cultuar ao Senhor conosco. Será no dia 6 de maio, a partir das 19h, aqui na sede, e também na Missão Cruzeiro com o Pastor Manuel. E se você quer ser um de nossos voluntários na comunidade terapêutica El Betel, entre em contato com o Pastor Éder e junte-se a nós nessa causa tão nobre e tão especial que é socializar pessoas. Toda estrutura hoje é sustentada especialmente com seus dízimos e ofertas depositados em nossa igreja. Mais informações de como se tornar um parceiro e expandir ainda mais esse trabalho, ligue diretamente na Secretaria da El Betel no telefone 3577-0890. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Mais informações, você pode acessar também o nosso site www.betelinc.com.br E também, se você curte uma boa música, acesse a nossa rádio Betel-NC. É muito fácil, www.radiobetelinc.com.br E também, todas essas e outras informações estão também em nosso Facebook, que é www.facebook.com.br E Betel-NC. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues, mais conhecido como Varão. E essa é a TV Betel e Projeto Gênesis. Unidos por você. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues, mais conhecido como Varão. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues, mais conhecido como Varão. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues, mais conhecido como Varão. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues. Eu sou o Pastor Reinaldo Rodrigues, mais conhecido como Varão.